Olá, seres encantados! Eu sou a Renata Teixeira. Eu não. Esse é o André Galdino. Qual que é a diferença na prática de pessoas que são bem-sucedidas e de pessoas que têm a vida completamente travada? Tenta, tenta, vai, vai, trava, quebra, cai, enfim. Não dá certo, entre aspas, as coisas. Mas qual que é o ponto de partida pra destravar a vida? Qual? A mente! A mente, mente? A mente, mente. Às vezes mente, né? Antes de falar como dominar a sua mente, fazer com que ela te ajude nesse processo do seu sucesso pessoal, vou pedir pra que você dê um like, compartilhe com alguém que você sabe que quer esse sucesso na vida e precisa. Se inscreva no nosso canal, que tem bastante coisa legal pra te ajudar nesse processo de autossucesso. Gostei. E ter uma mente voltada pro sucesso é como se você fosse conhecer um caminho. como se você tivesse que aprender uma direção pra algum lugar. No começo é obscuro, é difícil você ouvir falar, você tem algumas referências, mas você não sabe ao certo. Então você precisa de um... como se fosse um GPS, você precisa de algum referencial, um mapa, pra conseguir esse caminho. É o mapa do tesouro. Exatamente. E pra você conseguir se guiar por esse mapa do tesouro, existem algumas formas, e hoje nós vamos falar de uma, que é um livro. Um livro? É. E esse livro vai ser como seu GPS rumo ao seu sucesso pessoal. E é importante falar que o caminho da sua vitória é individual. Não adianta pegar o caminho do vizinho, o caminho da sua avó, o caminho da sua tia, o caminho do seu cachorro. Cada um chama uma coisa diferente aí de vitória, de sucesso, de vida próspera. Ou seja, isso significa que não existe uma fórmula mágica. Você vai construindo aos poucos dentro daquilo que você quer, dentro do que você percebe, dentro das suas próprias limitações, e aí sim vai desbravando esse caminho pra chegar onde você quer. E é por isso que a gente trouxe esse livro hoje, porque ele é, não é tanto um livro, ele é mais um chacoalhão impresso, né? Desperte a sua vitória, do William Sanches. Eu amei as cores, antes de qualquer coisa eu tenho que falar, tá, gente? Ai, eu amo violeta, né? Roxo, lilás, essas coisas. Com amarelo, que é uma cor oposta, ficou super top, né? Topster! Ficou lindo! Ele é um livro bem bacana, ele é muito bonito, como todos os livros da editora são bem bonitos, é a Luz da Serra. E você olhando aqui, você nota que ele não é um livro de texto blocado, aquela coisa dura, com letras pequenininhas, que você vai precisar colocar o óculos na ponta do nariz. É bastante fácil a leitura, tem fontes grandes, né? As letras são grandes, tem bastante figura. Uma, algo que eu estou vendo em comum, dentro desses livros que a gente tá fazendo review aqui da Luz da Serra, é a interatividade. Tem muita interatividade no livro, pontos pra você fazer testes, nesse também, pra você escrever algumas coisas, e eu acredito que isso torna mais prático, mais gostoso, e você acaba colocando ali em prática algo que você tá lendo e aprendendo, né? Eu acho que não só internalizar, mas externalizar também, né? É, esse eu acho que é o quinto livro, o sexto da Luz da Serra, que eu leio, ou que eu pego na mão, e esse é o que mais tem interação, espaço pra interação, de você colocar realmente a sua... Percepção. Sua percepção, sua vontade, suas dificuldades. Esse livro faz com que você saia da cômoda, e não tão boa, na verdade, situação ali de vítima, de achar, ó céus, ó vida, tudo dá errado pra mim, e te faz perceber, te leva a trabalhar a sua mente pra perceber que, na verdade, você é roteirista da sua própria vida, da sua novela mexicana pessoal, só depende de você. E isso é algo muito difícil, né? Quando você toma, assim, quando chacoalham na sua cara e você percebe que seu sucesso ou não sucesso só depende de você e muito pouco dos fatores externos. E aí que vem a dificuldade de encarar e, de fato, colocar algumas mudanças. E esse livro te ajuda bastante nisso, a mudar algumas percepções pra, sim, mudar a sua realidade. É, esse livro arruinaria a Maria do Bairro, e com o Padre Vera Cruz teria um outro destino também. William Sanches, que é o autor do livro, ele vai mostrando que essas crenças, tudo isso que a gente acredita ser verdade, ser realidade da nossa vida, foi construído aos pouquinhos, tijolinho por tijolinho, e acabou se tornando uma muralha gigantesca e é muito difícil você tirar esses tijolos pra construir uma outra coisa. Mas existem processos, passos e muita paciência pra conseguir fazer isso. Perseverança. Como a gente já disse, o livro, ele é bem voltado pra interação, interatividade, é pro seu problema, de fato, pra sua solução de problemas, de fato. E tem muito espaço pra você ir se colocando dentro do livro e enxergando qual que é o melhor caminho pra você tomar rumo à sua vitória, à sua prosperidade. Lendo esse livro, você vai ter centenas, dezenas, milhares, sei lá, muitos insights, porque tem muitas referências, diversas referências, isso é bem bacana também. Vendo e lendo esse livro, eu tenho certeza que você vai ter vários insights, várias percepções diferentes da que você tem hoje, e observando a leitura e as referências que tem, que são referências aparentemente simples e que a gente vê em muitos lugares, mas de uma forma diferente e profunda. Elas fazem com que você desperte mesmo alguns pontos que você não havia despertado antes. E eu acho que é um livro bem interessante pra você dar de presente ou pra quem tá iniciando esse processo de compreender como a energia funciona, compreender como a minha intenção pode, de fato, construir o meu dia-a-dia, pra quem tá despertando nesse ponto de PNL, espiritualidade, percepção da energia. Eu acho que é um livro bem legal pra você presentear adolescentes, senhoras, adultos, que estão nesse processo de início, sabe, de compreensão do universo. Exatamente. E, como já dissemos aqui algumas vezes, é um livro bem bacana pra quem tá afim de pegar a rédea da vida mesmo, pra quem não espera que apareça um anjo batendo na sua porta e falando, ai, vim resolver seus problemas. Seria bacana, mas isso não acontece. Então, esse livro é muito bacana pra te dar aí a chave do carro da sua vida. Eu tô sentindo as metáforas. E qual é a parte legal? Tem uma linguagem simples, porém profunda. Então, porque tem diversos livros que são bem interessantes, que trazem esse mesmo tema, mas que são meio cabeçudos. Esse não, é uma linguagem super fácil. Eu acredito que até algumas referências você fala, ah, nossa, já vi isso em algum lugar. Mas é que vai te trazer uma percepção diferente. E também tem, no finalzinho do livro, tem ali algumas meditações, tem alguns mantras, que é bem bacana pra você virar a chavinha daqueles pensamentos repetitivos, aquelas crenças limitantes, aquela coisa de ficar se culpando, culpando, culpando. Então, ao invés de ficar se culpando, vai lá e resolve. Tem uma lista de crenças limitantes que é extremamente incômoda de ler. Tem várias coisas que vão falar, ah, eu não vou ler mais esse livro, não. Mas eu falo, vou ler sim, porque vai me ajudar. Então, é isso que a gente tem pro livro de hoje. A gente já tem alguns livros aí na fila pros próximos. Vamos sortear esse? Vamos sortear esse. Aí abaixo vai ter instrução de como você faz pra ganhar esse livro. E continua ligado no nosso canal que vai ter mais livro, vai ter mais um monte de coisas bacanas, mais meditações, mais coisas bacanas pra nós evoluirmos e vocês evoluírem todos juntos. É isso aí. Bora rumo ao sucesso. Tchau, tchau.